E nesse vídeo uma dica muito top para você que quer ter o tema escuro ou visual escuro no seu Android. Lembrando que embaixo na descrição tem um link para você que tem um canal e quer ganhar dinheiro com ele. A ideia desse vídeo é passar instruções de como ativar o tema escuro no seu Android e também no WhatsApp. Como a gente sabe, o tema escuro ainda não é oficial no Android nem no WhatsApp, mas é uma coisa muito desejada por todos os usuários. Por quê? Fica muito mais interessante visualmente, a noite é muito melhor também, enfim, são várias vantagens. Uma coisa boa é que já saiu uma notícia, o WhatsApp vai ganhar o tema escuro oficial em breve. O bacana também é que ele já ganhou uma remodelagem no visual recentemente, eu postei um vídeo ontem, dá uma olhada aí no canal. E também o Android vai ganhar o tema escuro. Apesar que o Android ainda não teve uma confirmação oficial, mas vazamentos do código do novo Android que vai ser lançado revelou aí, ou revelaram, que o Android sim vai ter tema escuro. Até porque o Google já está trabalhando em alguns apps, adaptando esses apps para terem o tema escuro. Então assim, em breve o Android e o WhatsApp vão ter tema escuro. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode ativar o tema escuro no Android e no WhatsApp de forma manual, ou seja, seguindo alguns passos. Eu vou deixar na descrição dois links, um link é para você ativar o tema escuro no Android e o outro link é para você ativar o tema escuro no WhatsApp. No Android existem duas formas, tá? A primeira forma é você baixando diversos aplicativos que conseguem modificar o Android e deixar ele praticamente todo escuro. A segunda forma é usando aplicativos que você já tem no seu celular e ativando algumas funções, mexendo em alguns menus para que também eles fiquem escuros e o Android também fique escuro. Enfim, então no geral você consegue ter um resultado muito bacana e deixar o seu Android aí bem mais agradável. No WhatsApp também é a mesma coisa. Então se você quer ativar esse tema, é só clicar nos links que estão na descrição, lá vai ter toda a instrução para você seguir e conseguir ativar. E por enquanto vamos indo assim, na gambiarra para ter esse tipo de coisa. Quando sair o tema oficial, claro, eu trago um vídeo para vocês, mostro funcionando, tudo bonitinho. Mas enquanto não tem ainda, vamos dessa forma, tá bom? Links na descrição, assim também como o link aí para quem tem canal, quer ganhar dinheiro, quem quer ganhar crédito aí no celular, tá tudo aí embaixo, só dar uma olhada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe aí com os amigos e até o próximo vídeo.